Olá meus amores, tudo bem com vocês? Amores, hoje eu vim trazer uma pintura diferente por tantos pedidos, né? Pra estar trazendo essas folhas pra vocês e hoje eu resolvi trazer mostrando pra vocês como que eu faço a pintura de folha seca ó, aqui tem um jeito diferente, que eu uso marrom, tá vendo? Tipo um serrotinho, diferente e aqui eu uso o siena natural, tipo umas nervurinha, tá vendo? Diferente dessa, tá bom? Então eu vou trazer, mostrar, tá mostrando pra vocês como que eu faço as duas de maneira bem simples, pras iniciantes que tá iniciando aí na pintura em tecido, tá bom? Então eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Desde já eu gostaria que vocês que não fossem inscritos se inscrevessem no meu cantinho, deixa aí aquele like, ativa o sininho e compartilha aí com os amigos com as amigas, vai tá me ajudando muito, tá bom? E vocês que chegaram aí no meu cantinho sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos começar? Gente, ó, eu vou tá começando fazendo essa folha aqui, tá? Ó, usando marrom, vou fazer, começar pelo meio, ó, acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó, pelo meio Fiz um risquinho, agora eu vou fazer tipo um serrotinho e vou puxando pra esse lado, ó Ó, esse rotinho Pode ver que é bem, bem fácil, tá vendo? E puxei, ó, pra esse lado Agora esse lado aqui, eu vou tá usando marrom também, ó, um lado só aqui, ó, no cantinho do pincel, ó Tá vendo? Tá vendo? Bem no cantinho? Eu venho, ó, puxo pra baixo Ó, aí venho, sempre pro cantinho e puxo Ó, vem pra um lado só, ó, tipo um serrotinho Sempre deixando essa parte aqui branca Ó, e ela fica assim, ó Pode ver que ela é bem rápida, viu gente? Não é difícil de fazer, não Agora, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui Que eu fiz aqui, usando essa parte e usando essa parte, tá bom? Ó, vou fazer o mesmo processo usando o canto do pincel com branco Pego aqui, ó, e puxo Ó, vou descendo Mesmo processo, ó Peguei, puxei Ó E assim vai Esses puxadinhos tem que ficar, tipo um serrotinho Aqui, pego aqui e puxo pra baixo Pode ver como que ela fica bonita, bem simples Ó Dá uma puxadinha só pra... Tá vendo? Agora eu uso o meio, né? Ó Um lado só Pode ver que eu sujo só esse lado Esse já não suja Tá vendo? Vem, ó Com esse lado aqui, ó Ó Vem aqui Sobe até aqui em cima Aqui Só dá uma puxadinha Puxou Puxou Tá vendo? E assim ela fica, ó Ó E assim fica a folha Puxando Pra cá, ó Tá vendo? Assim É essa folha seca Agora eu vou tá fazendo Usando o siena natural Que é essa cor aqui, ó Tá vendo? Olha a diferença Dessa daqui com essa Ó Tá vendo? Esse aqui é o serrotinho Agora eu vou fazer com essas nervurinhas Mas o processo aqui no meio É o mesmo Viu, gente? Ó Coloco o meio Bastante Tinta Pego aqui, ó E vem Puxo pra cá Ó Separou Puxo pro lado Tá vendo? Vem puxando pro lado Ó Agora Eu vou fazer o outro lado Agora eu vou usar um lado só do pincel Ó Esse tá limpo e esse tá sujo Vem aqui, ó E faço isso aqui, ó Ó E dou uma puxadinha De novo Pego aqui, ó Ó De novo Pode ver que é diferente, né? Usando um lado só do pincel Tá vendo? E faço esse processo aqui Agora Eu vou fazer a mesma coisa Usando o branco Ó Vou começar desse lado Usando um lado só do pincel Ó Com o branco Aqui tá limpo Sujo A tinta sempre pra fora Tá? Ó Pego aqui, ó Com o pincel em pé Faço uma nervurinha E desço Ó Isso aqui De novo Ó Vem Faço uma nervurinha E desço Ó Assim ela vai ficando, gente Ó Tá vendo? Bem simplesinha E fica uma pintura muito bonita Dessas folhas Ó Com o branco Pego aqui, ó E desço Dá uma clareada Ó Pego aqui E desço Ó Esse lado ficou pronto Tá vendo como que ela fica? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no meio Vem com o branco Pego aqui, ó Deixando o espaço, né? Da tinta siena natural Ó E puxo pra fora Ó Dá uma ajeitada Deixa eu clarear mais um pouquinho Porque tem A mais branquinha aqui Ó Dá uma empadinha no pincel E puxo pro lado Ó E assim ficou Tá vendo, gente? Ó Pronto Assim ficou a folha seca De maneira bem simples Bem fácil, né? Pra tá fazendo Espero que vocês gostem, tá bom? Espero ter ajudado Essa é a maneira bem simples Que eu faço As folhas secas, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Que Deus abençoe a todos Beijos